Eu tenho que bater aqui os pés, sujo o carro homem Caralho O carro é de novo O carro é de novo Ele troca não é? Sim Ele troca sozinho, deixa eu fazer que ele faz bem Jesus, que eu sou de novo Ah sim Podes continuar, ele tem bons trabalhos Estou impressionado É com a troca, meu. Ah, podeste de puxar mais, é até lá o fundo? Ah, tu podeste puxar até aos 240. Não é tranquilo, não vale a pena a gente estragar nada. Estou impressionado, é com a troca, meu. Cada troca que o gajo faz, dá um solavante do caraças, meu. Brutal, mesmo. Muito bom, muito bom, isso. Está feito, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gajo.